E aí pessoal, meu nome é Luiz, eu sou psicólogo e moro na cidade de São Paulo. Eu conheci o professor Vilmar pelos vídeos dele no YouTube. Quando eu fiquei sabendo do curso, inclusive pela internet, eu fiquei interessado em fazer, mas como a gente tem a questão de muita oferta de cursos e a qualidade não ser tão boa, eu procurei entender como que era o curso, como é que funcionava e o próprio professor foi muito atencioso com isso. O diferencial para eu ter feito o curso, o primeiro que foi a atenção do professor, também o método dele, em que eu vi que ele tinha uma sequência, uma didática e que eu já poderia, e não aprendendo coisas, inclusive a tocar já algumas músicas, independente de não saber muito, ou não ter muito conhecimento sobre a música. E depois de começar o curso, eu já consigo tocar algumas músicas das básicas, lógico, mas junto com ele, já ia aprendendo a parte teórica, leituras de tablatura, informações sobre a música. Eu acho que isso é legal porque a gente consegue ir se desenvolvendo ao mesmo tempo que a gente consegue ir tocando aquilo que a gente gosta. Putz, eu tenho uma sensação ótima agora, porque você conseguir tocar aquilo que você sempre escutou, de uma banda que você sempre escutou, é uma sensação muito boa. Então, a gente tem o princípio com a mediação do professor, em que ele orienta realmente aquilo que a gente pode tocar, porque eu acho que muitas vezes a gente tem a sensação de que não consegue, pela dificuldade da música, pela dificuldade de um solo, Então, ele consegue aí ter uma sequência de informações aonde, ao mesmo tempo que a gente consegue já tocar, a gente vai adquirindo mais informações, vai acrescentando aos poucos. E eu acho que isso traz aí uma sensação muito boa de conhecimento, de dominar as informações, e de poder também tocar aquilo que a gente sempre quis. Tocar guitarra é um sonho. Eu sempre fui apaixonado por música, não só por escutar, mas por tocar também. Então, eu tenho um grande prazer, além de ser o meu lazer, a guitarra é um passatempo de aquisição de conhecimento, de prazer também por poder tocar aquilo que eu gosto, e eu falo muito que música é muito mais para a alma do que para os ouvidos. Eu me sinto muito feliz pelos resultados, e por estar conseguindo aí me desenvolver. Eu acho que esse é um ponto importante, que é um passo a passo, é um desenvolvimento gradual no seu tempo, e com resultados. É isso aí, valeu, professor!